...Santran da Silva, auxiliar número 2 Giovanni Crescência e o quarto árbitro Rodrigo Cipriano Galvão. Escalação na tela, é o time do São Paulo, time mandante hoje do técnico Alan Barcelos. Esse é o time do São Paulo, o time do técnico Alan Barcelos. Você vê ali também as opções no banco de reservas do Tricolor Paulista para essa partida. Que vai enfrentar o Corinthians do técnico Guilherme Daladeia. Equipes escaladas, equipes definidas, definida aí os atletas. Calção, meião todo preto, o São Paulo com o seu uniforme número 1, camisa, calção, meião todo branco, autoriza o árbitro. Gustavo Holanda Souza determina o início da partida, tem bola rolando em cotia. Começa o primeiro capítulo da decisão do Paulistão, sub-17 você acompanha daqui. A área, cobrança foi um pouco mais atrás, vem aí o chute rasteiro, a bola foi pela linha de fundo. Guilherme Henrique fez o passe mais à frente, recebeu cruzamento para trás, a bola sobrou, vem o chute! Guilherme Henrique fez, palma João Pedro! No chute de perna canhota por ali me pareceu o Caio Henrique. Olha a jogada pela direita, o cruzamento do Yuski. A bola passou por toda a extensão da área e foi o Caio Henrique mesmo de perna esquerda e ele falou, eu vou mandar daqui. Aí o São Paulo tenta descer de novo. Guilherme Henrique, por elevação, que bola para dentro da área, bateu de primeira! Gol! É do São Paulo! Rian Francisco com a camisa 9! É o nome da fera! Num passe absurdo! Daqui a pouquinho a gente... Daqui a pouquinho a gente retoma enquanto a gente vê aí alguns dos... Velocidade é um bom jogador. E o Corinthians vem. O passe feito no meio, Beto bateu para o gol! Essa bola vai pela linha de fundo. Sem dizer o soco... Exatamente, Thiago. Perde um jogador importantíssimo. Eu já completo. Segura aí porque o Corinthians vem o chute para o gol! O João Pedro caiu para fazer a defesa... Matheus Correia. Matheus Correia que se destacou muito na semifinal. Pegou quatro pênaltis seguidos do Red Bull Bragantino. E ambos... E olha o São Paulo na recuperação no campo de ataque. A batida para o gol defendeu Vasconcelos! O William Gomes teve mais uma oportunidade. Olha o vacilo na saída de bola do Corinthians. Mas eu vou falar... E o Uschi abriu pelo lado esquerdo, recebeu Juninho. Trouxe na perna canhota, bateu para o gol! Essa bola vai pela linha de... Melhor o time do São Paulo, Guilherme Batista. Boa bola aberta com o William Gomes. Na perna canhota. Boa inversão da jogada de novo. O Rio Francisco saiu na cara do gol! GOOOOOOOL! É do São Paulo! Não é replay do primeiro gol! Rian Francisco com a camisa 9 é o nome da fera! E mais uma vez o passe do camisa 7, o William Gomes. Eu digo e repito. Não é replay do primeiro gol! O São Paulo amplia o marcador numa jogada semelhante. Lançamento do William Gomes de perna esquerda. Gol no campeonato e contando. O São Paulo faz 2x0 pra cima do Corinthians que tenta a resposta. O toque de cabeça! A bola vai pela linha de fundo! Não foi replay mesmo, Thiago? Porque que qualidade de passe do William Gomes. Exatamente. Vitor Torezan, camisa número 15. Que joga como volante, joga como zagueiro também. A equipe do São Paulo muda um pouco esse sistema de 4-3-3. 4-1, 2-3. Domina pela intermediária. O passe feito mais à frente. Olha o Corinthians já tentando diminuir. Beto fez a finta que passa e tentou a batida pro gol. Tira a zaga São Paulina. Pressionou. Recuperou bem. Beto bateu de perna direita. Passa com perigo. O Corinthians vai tentando, vai pressionando. O São Paulo marca bem. Tem uma marcação muito forte. Mas o Corinthians ainda assim tem... Movimentação feita, Henrique. Ajeitou de cabeça. Vem escapando bem o São Paulo. Pela direita vem a batida pro gol. Espalma, Vasconcelos! Aí você vê a repetição do lance. O chute do Igor. Que veio puxando de lá da esquerda pra direita. Pra essa segunda etapa são 10 mil likes. E o Corinthians vem descendo pela esquerda. Bola aberta com o Cauã. Trouxe na perna direita. Ameaçou bater pro gol. Preferiu o passe. Recebeu de volta. Invadiu a área. Perna esquerda bateu pro gol. João Pedro! Entra no corte a marcação do São Paulo. Que vem no contra-ataque. Pode ser perigoso. São 3 contra 3. Vai descendo o William Gomes. Fez a finta. Trouxe na perna esquerda. Bateu pro gol. Passa com perigo. Vai pela linha de fundo. O contra-ataque do São Paulo. Que aí na categoria feminina. São Paulo e Corinthians mais uma vez. Na verdade, Corinthians e São Paulo porque o jogo é na Fazendinha. E vem São Paulo. Vem a batida pro gol. Espalma, Vasconcelos! O São Paulo quase, quase chega no terceiro gol. Olha aí. Dominou de perna direita o Pedro Ferreira. E aí levou pra esquerda e mandou uma paulada. O Vasconcelos fez a defesa. E o São Paulo vem. Pela direita o William. Boa bola mais à frente. Chegou na linha de fundo. Trouxe na perna canhota. Cruzamento no segundo poste. O toque de cabeça no meio do gol. Mas coloca sangue novo. Que é pra que isso aconteça. E vem Corinthians. Descendo. Vitinho. Cruzamento feito. Na entrada da grande área. Curtou parcialmente a zaga do São Paulo. O rebote volta de novo do Corinthians. Guinegão bateu pro gol. Depois da jogada. Dominou. Volta ela mais atrás. Miguel. Clareia a jogada. Recebeu o Caio Henrique. Devolveu no Miguel. Perna canhota. Cruzamento feito. No segundo poste. Vem o chute pro gol. 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 É do Corinthians. Luiz Fernando com a camisa 19. É o nome da... É do Corinthians. É do Corinthians. Obrigado.